O que é que não basta fazer o máximo ou outro que você Você começa a gravar as caminhos, vai se mexendo e se mexendo é a cara de uma pessoa Tá bom? Pega a gente dar os ex-missos numa água passada para a água Você começa a ficar comigo, a cara de uma pessoa A cabeça sempre fora da água Você começa a ficar com a nossa paleta E tipo um pouco a coisa A corpura da frente A corpura da frente E... E... Muito bom, bato aqui, você tem que ficar alguma coisa sem errar Pessoal, tá sempre de jeito que saia assim ó Não dá mais exercício Exercício é aqui ó Mas a corpura da frente Eu vou chegar ali na colher e me tomando Tá? 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 Tá bom, né? Pode dar uma coisa assim E aí a gente vai passar pra lá A gente vai passar pra lá A gente vai passar pra lá Obrigado. Obrigada. Pessoal, pra gente, a primeira vez vai fazer as chineses dele. Pessoal, pra gente, a primeira vez vai fazer as chineses dele. Obrigada. Pessoal, não precisa ser a cabeça do outro. Na sala de feio, eu tenho que ter uma roda. Aí eu volto. A força. 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 Tchau, tchau.